E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Dream Defense, que é um jogo que você tem a vida aqui de um ursinho de pelúcia e você precisa salvar, né, proteger a sua dona, né, porque ela dormiu e daí tá rolando aqui um pesadelo, você tem que proteger ela desse pesadelo. Bom, primeiramente pessoal, um feliz natal aí pra você e pra sua família, que vocês tenham ótimas energias nesse dia. No dia anterior, né, que foi a véspera, que o pessoal faz a ceia geralmente, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e que estejam aproveitando ainda, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que, né, também me desejou um feliz natal. E vamos continuar aqui então, né, pra vocês entenderem como é que funciona o jogo. Vou começar na terceira fase, eu fiz a primeira e a segunda. Essas fases são basicamente tutoriais, né? É muito simples, ó, eu sou esse ursinho. Se eu clicar na tela, né, onde eu clicar, o tiro vai e se eu segurar, o tiro vai sequencialmente, né? E, ó, agora eu tenho uma arma nova que é de paintball. Ela pode acertar vários inimigos de uma vez, nada só. Então, ó, eu posso trocar clicando aqui, só que ela tem 60 de energia, olha aí. Opa, tem umas mosquinhas agora que estão me atacando também. Então tá vendo? Eu clico aqui, ó, e eu acerto vários inimigos de uma vez com essa arma de paintball, né? Eita mosquinha. Só que se eu voltar pra essa arma, ó, vai acabar essa aqui. Ih, não, acabou ainda não, tem 49. Ahn, tá, nós precisamos, nós estamos aqui pra ajudar, né, as ovelhas. Clique na ovelha pra pegar bônus de dinheiro? Acho que, ah, essa granada aqui. Ó, vou voltar pra arma normal, pessoal. Se eu segurar, tá vendo? Eu atiro sequencialmente. Só que, né, enfim. Pera aí, meu Deus do céu. Vai, derrota. Ela é mais fraca. Ai, ai, ai. Além dela ser mais fraca, ela também, como ela é, é, tem muito, muito tiro, né? E ela não tira muita vida dos inimigos, ela carrega e demora pra carregar. Isso aqui, ó, são poucos tiros, só que eu acerto vários inimigos e não demora tanto pra carregar, ó. Já carregou, tá vendo? Então, beleza. Tô com 31 balas ainda. Aqui na direita, não sei se vocês estão vendo. É, vocês não vão ver. Vocês vão ver rapidinho ali, tá vendo? Apareceu uma granadinha ali, que... Granada não, né? Uma dinamite. Essa dinamite aí, ela também acerta vários inimigos de uma vezada só, né? Então, você tem que usar com sabedoria. Ó, eu liberei aqui uma nova, um novo armamento, tá? Posso fazer upgrades, né? Pra deixar as armas mais poderosas. Então, beleza. A gente pode ir nessa loja aí. Quando você iniciar o jogo, vai ter uma pequena historinha, né? Igual eu falei. Ela vai dormir com você, né? O ursinho. Daí ela deita e tudo mais. Aí, do nada, aparece umas sombras assim no quarto. O ursinho acorda e aí que ele vai proteger ela. Então, bem-vindo aqui, né? Na loja de armamentos. Eu posso comprar munição de graça. Ó, enquanto vai dando de graça aqui, vou pegar. Agora tá com 130. 130. Essa aqui é pra gente paintball, né? Exatamente. Power-ups, que são os poderes. Tá, esse aqui não é um poder, essa dinamite, né? Armas aqui de novo. Posso melhorar de graça a minha telhadora. E é isso aí. Aqui eu posso, ó. Corrimar upgrade. Ok. Tá, tudo de graça. Mas eu poderia gastar o dinheiro ou o diamante, é isso? Vamos voltar e continuar na fase 4. E aqui em cima pode ver que são os bichos que aparecem, pessoal. Ó, episódio 1 que a gente tá. Aí tem aqui o fantasminho, depois o fantasma roxo que é mais resistente. Essa mosca aqui, né? Com a vacina. Quer dizer, não é vacina. Quem dera se fosse vacina, hein? E agora esse sapato maluco aqui, ó. Vamos lá, então. Fase 4. Tá, o nível de sobrevivência. Ok. Então vamos lá. Eu tenho que colocar as armas do jeito que eu quiser. Tá certinho. Só tenho essas armas aí mesmo. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos aqui. Espero que vocês gostem. Sejam gostando, né? Se a gente estiver gostando, deixa o like aí pra eu saber que você tá curtindo. E calma aí. Essa arma agora tá mais forte. Deu pra ver, ó. Ela tá mais forte. Parece que tá com mais munições. E também... Meu Deus, deixa eu voltar pra essa arma aqui. Ai, meu Deus. Sai. Mais munições e mais rápida, né? Ó, vamos derrotar o sapato ali, pessoal. Caramba. Calma aí. Beleza. Branca essa arma aqui. Eu não posso pegar assim muito nela, né? Eu tenho que acertar certinho aqui, ó. Pra pegar vários inimigos de uma vez, tá vendo? Sai, mosca. Ai, meu Deus do céu. Ai. Beleza. Ó, o sapato ali. Vou voltar pra isso daqui, ó. Bom, esse aqui é o último? Não é o último. Olha aí. Ah! Beleza. Ai, HP. A ovelhinha. Ó, vou usar a granada aqui, pessoal. Olha só. Ela é muito forte. Tirou bastante HP do sapato também. E esse daqui de sobrevivência é por tempo. Pode ver aqui na... Quer dizer, vocês não tão vendo, mas... Confiem em mim. Ai, meu Deus. Ali na... Aqui atrás de mim, né? Tem um tempo. Faltam nove segundos pra acabar a fase. Meu Deus. Pera aí, pera aí. Tá ficando difícil. Então, essa daqui não é até o dia clarear, né? Se bem que parece que tá clareando o dia também. Mas essa daqui... Tá vendo? É de você esperar o tempo acabar. Mas as fases comuns, elas são de... Tem uma barrinha que fica carregando aqui. E assim que ela enche toda. Tipo aqui minha barra do HP, né? Na esquerda. Quando essa barra enche toda, fica de dia. E daí os bichos somem, né? Então, completei aqui mais uma missão. Missão das ovelhas. Ganhei aqui mais uns cristais. E... Legal. Vou assistir aqui pra ganhar essa caixa. Ué, eu ganhei duas. Eu posso escolher uma das duas. É isso? Ó, vamos abrir aqui que vai sair dinheiro. Saiu também mais cristais. Isso aqui é tipo um outro dinheiro, né? Que é algo que você pode gastar pra fazer a piglete das armas. Mais dinheiro. E mais dinheiro. E mais dinheiro. Tá. Então, ó. Eu posso dobrar aqui as moedas. Enfim. Vamos voltar pro mapa aqui, pessoal. E... Continuar, né? Eu quero ver se vai ter algum chefão aqui. Opa! Ganhei um presente diário. Mais isso aqui. Ok. Tá. Vamos continuar. Não vou ficar assistindo propaganda, não. Tá. A ovelha está esperando. Vamos enviar a ovelha aqui. A daqui a 12 horas ela volta com provavelmente dinheiro, né? Beleza. Ou cristais. Ó. Isso aqui pra acelerar o tempo. Tá de graça? Então vamos aproveitar, né? Já voltou. Ela volta com recompensas, ó. Dinheiro. Mais dinheiro. É. Dinheiro que ela traz. Show. Tá. Eu quero então, pessoal, agora na fase 5. Eu vou ganhar uma arma nova pelo visto. Que é esse arco e flecha. Legal. Então bora. Opa, deixa eu vir aqui primeiro no Armory. Tem algum upgrade pra gente fazer. É esse aqui? Ah, eu posso melhorar ela aqui, ó. Beleza. Ah, eu preciso das duas coisas pra fazer upgrade. Tanto do dinheiro quanto... Nossa, eu tenho que recuperar aqui, ó. Beleza. Tanto do dinheiro quanto daqueles negocinhos ali que eu não sei o que é. Isso aqui eu posso melhorar também? Eu não tenho ponto suficiente. Ok. Eu vou aumentar aqui a quantidade de tiro, ó. Show. Tá. Pra aeropos também eu posso melhorar aqui mais a granada. Beleza. E é isso. Vamos lá. Fase 5. Fase que a gente vai... Tá. Ó, tá vendo, ó. Armas. Eu vou poder usar só essa arma, então. E um sorvete também. Um arco e flecha e um sorvete. Ok. É isso mesmo. Alguns inimigos terão escudos, né. Em volta deles para ter uma armadura adicional. Então eu tenho que estourar esses escudos usando esse dardo, né. Ó, tá vendo? Olha que legal. Caramba, cara. O dardo é muito forte. Que isso? E eu tirei aqui, mas fez cansa pra vocês verem, pessoal. Ó, como é que tá ali, né. Se os inimigos chegarem muito perto, você pode pará-los com... Ah, ok. Usando o sorvete. Então, ó. Esse sorvete é pra paralisar. Tá vendo? Esse mapa aqui já é um mapa de... Como é que fala? Opa. De... Do amanhecer, né. Pode ver que a barrinha tá carregando ali. Vamos usar o sorvete? Só pra gente ver. Olha que legal, cara. Ha, ha, ha. Então é um mapa que vai amanhecer. Não é de tempo, né. Também é de tempo, se for pensar, né. Mas o outro lá, você tem que esperar. Tá vendo? Esse aqui tem uma final wave, né. O outro não tinha final wave. Outros, eu vi os bichos iriam aparecendo. Até acabar mesmo o tempo lá. Pega aqui a ovelhinha. E é isso, pessoal. Conseguimos aqui passar de mais uma fase. Tranquilo. O dardo, ele é muito forte. Mas também gasta, né, munição. Mas ok. Depois a gente aprender. É um arco e flecha de dardo, né. É muito, muito forte, né. Ele derrota os inimigos com uma dardada só. Só que, né, deve ser caro pra recarregar ele, né, galera. E vamos lá. Abrir aqui as caixas, né, pessoal. Pra gente conseguir aqui mais um bônus de dinheiro. Nossa senhora. Um negocinho. Olha isso, cara. O jogo agora tá ficando, né. Ô, sacana. Aí não, né. O negócio tava dando mó dinheirão. Agora tá dando quase nada de dinheiro. Beleza. Então, ó. Vamos continuar. Fase 6 não tem nada. A fase 10 é um novo episódio. Tá. Então, ó. Leberei coisa aqui na Armory de novo. Que foi aqui o dardo, né. Já tá nele. Vamos fazer o upgrade dele também. E eu posso comprar munição. Porque, né. Enfim, eu gastei bastante. Meu dinheiro acabou também. Tá quase acabando. Tá, vamos lá. Mais uma fase. Nível 6, né. E agora eu tenho todas as armas. Inclusive o dardo. Obviamente, né. Só não tenho o sorvete. Mas estamos aí com todas as três armas que eu já liberei. Só que eu vou ter que usar isso aqui de início, pessoal. De início não, né. Eu vou ter que ficar usando isso aqui por muito tempo. Porque o dardo... Eita. Não tem muita munição. Ah, esse aqui também estoura. Achei que só o dardo que estouraria esse escudo. Mas não. Eu não tenho muita munição do dardo. Calma aí. Eu vou usar esse aqui, ó. Ai, pegou a velhinha. Eu não tenho muita... Eu não tenho sorvete pra segurar os bichos. E essa arma aqui não é muito forte. Então, eu vou ter que tomar cuidado aqui. Mas, ó. Tá quase no finalzinho da wave já. Então, não precisa me preocupar, não. Essa arma só aqui acho que vai ser suficiente, ó. Beleza. Tá vendo? Essa arma aqui já é o suficiente. Ok. Esse sapato aqui é o mais forte, né. Só que o que mais me incomoda aqui é esse bicho aqui. Essa mosca aí, ó. Por quê? Porque ela ataca de longe ali, ó. Então, ela é o único bicho que realmente tá me incomodando. Porque ela não precisa chegar perto de mim pra me atacar. Mas o resto, ó. Cara, eu vou usar então o dardo aqui, ó. Pra acabar com todo mundo. Ai! Esse aqui? Ai, não. Ah, beleza. Show. E tem a camisa de futebol ali atrás. Número 7, ó. Ok. Passamos de mais uma fase. Ganhei aqui mais 10 nesse cristal. E, cara, eu... A propaganda é pra você ganhar duas caixas. Eu vou pegar uma só, pessoal. Nossa, agora... Tá, eu peguei uma caixa só e veio bastante dinheiro. Se eu pegasse duas, será que viria mais? Ou seria bugado igual aquela hora de vir, sei lá, 50, 70 só? Ok, ó. Eu não tenho o que fazer, mas eu posso mandar outra ovelha, né. Esqueci de mandar. Vai essa aqui de novo. E ela demora 12 horas, né. Eu preciso gastar 160 desses diamantes aqui, esses cristais. É, rubi no caso, né. Aqui vermelho, barra rosa, não sei. Pra... Pra ela voltar. E olha aqui. Eu acho que quando você morre, você perde uma vida, né. Eu não morri nenhuma vez. Então eu tenho 5, barra 5 ali. Tá, vamos continuar a fase 7. Mesmas coisas, né. As mesmas armas, só não tem o sorvete. O sorvete também podia aparecer pra gente, né. Porque a gente usou ele, não foi à toa. Então agora todos os inimigos estão... Todos não, né. Mas quase todos os inimigos agora estão começando a vir com esse escudo. Ai, sai daqui, bicho. E tá começando a vir muito sapato. Ai, ferrou, ferrou. Sai. Beleza. Ó, ó. Overkill. Vem mais, vem mais, vem mais. Isso aí, vai, 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 vai. Oi, caramba. O sapato é muito forte. Pega a ovelhinha. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Beleza. O sapato, ele é resistente ao... Como é que chama? Ao dardo, pessoal. Vocês viram isso? Eu dei uma dardada... Eita, aí, ferrou. Calma aí. Vou ter que usar isso aqui, pessoal. Ah, eu vou ter que usar isso aqui. Sai, sai, bicho. Sai. Eu tive que usar o paintball, pessoal. Porque os bichos estão ficando muito fortes, né. Esse escudo aí, ó. Ok. Tá protegendo demais eles. Eu não tô gostando disso. Que isso? Tá. Eu cliquei sem querer. Ah, eu vou ter que usar isso aqui. Acabei de pegar uma, então usa, né. E só faltam esses dois sapatos aqui. É engraçado. Tem hora que não aparece final wave. Esse aqui, por exemplo, não apareceu final wave. Ah, beleza. Não vou reclamar, não. Ganhei aqui agora. Tá, quests. Legal. Agora eu posso completar quests pra ganhar bônus de dinheiro, pessoal. Ganhar bônus de qualquer coisa, né. Não sei. O dinheiro de cristal. Ó, eu ganhei mais um... Ó, agora vem a grana boa também. Aí, se eu abrir duas caixas, vai vir grana ruim. Tô vendo já. Ó, vamos lá nas quests. Ok, tenho que completar elas. Beleza, mas nem deixou. Tem skins também, que legal. Cara, que legal. Olha ali. Rapaz, que da hora. Colete, né, esses... Tipo uns shards. É como se fossem uns cristais também, se eu não me engano, né. Vai liberar skins. Ok. Legal, olha aqui, ó. Ok, pra ativar skills passivas. Essas skins, elas dão as habilidades pro seu ursinho, né. Que ele ativa automaticamente. São vários, ó. Olha que legal. Beleza. Pena que elas não estão coloridas, né. Pra gente ver melhor como é que fica. Mas volto aqui. E é isso. Tá. Fase 8. Por que que... Tava mostrando sorvete ali? O sorvete é na próxima? Acho que é na próxima. Não, é nessa aqui mesmo, ó. Tá aparecendo sorvete ali. Talvez eu vá usar ele de novo. Ali embaixo, na esquerda, tinha um sorvetinho. Beleza. Ó, esse aqui é de sobrevivência por tempo. Então, tem um minuto pra sobreviver. Só que eu não tenho sorvete não, pessoal. Talvez eu libere sorvete aqui nessa fase. Ai, meu Deus do céu. Acho que já era, né. Se eu segurei esse bicho aqui, eu tenho que ir com ele até o final. Se eu voltar ali, ele vai explodir lá em cima. Esse aqui é de sobreviver por um minuto. Então, vamos lá. Assim que tiver pra acabar, aqui eu volto. Ok. Tá acabando. Faltam 3 segundos apenas, pessoal. E vamos vencer mais uma fase. Olha aí. Vai acabar aqui agora. E eles morrem quando o tempo acaba. Então, ó. Mais uma noite bem dormida. E eu liberei o sorvete. Então, realmente, era pra isso, essa fase. Pra liberar o sorvetinho. Ok. Eu vou até a fase 10, então. Deixa eu liberar o próximo capítulo, pessoal. Por isso que eu tô indo meio rápido aqui, né. E dei esse corte pra gente ver logo essas duas fases que faltam. Aqui vai ter um monstro novo, pelo visto. E vai ter uns itens novos, tipo uns travesseiros. Não sei. Mas vamos lá. Começar aqui. Esse é o... Ah, então vamos ver isso aqui. O mapa do chefão, né. This is a boss level. Tenha certeza que... Tá, seus estoques estejam preparados. Então, pessoal, eu vou ter que gastar dinheiro aqui pra recarregar essas coisinhas aqui. Beleza. Deixa 5 aqui mesmo. Sorvete eu tenho 3. Vou deixar os 3. Armas aqui, né. Esse aqui não preciso. Mas, ó. Esse aqui eu já gastei bastante. Esse aqui que eu acho que é um dos mais importantes, né. Ó. Deixa aqui 31. Deixa aqui 40. É até melhor esse aqui também, pessoal. Pra ter mais munição. Beleza. Tá. Tá ótimo. Acho que sim, tá bom. Tem como a gente sobreviver agora mais tranquilamente, né. E eu não sei... Opa! Vai vir essa caixa especial aí? Hum, não sei. Ó. Vou começar com a arma normal. Acabei de comprar mais munição pra ela. Não foi à toa, né. Pra gente conseguir aqui aguentar mais tempo, né, pessoal. Porque pouca bala demora muito. Porque ele vai acabar rapidinho. Ele tem que carregar. Que demora pra carregar. Olha só o tempo, ó. Tá vendo? Olha o tempo que demora pra carregar. Então, agora com mais munições aqui. Fica mais fácil, né. Da gente derrotar esses bichos aí. Sem ter que gastar as outras, né. As outras são mais importantes porque elas gastam dinheiro pra recarregar, né. Essa aqui não. Essa aqui é de grátis. Pera aí. Eita, essa mosca aqui é a coisa mais chata desse jogo. Meu Deus do céu. Pega a ovelha. Beleza. Estoura aqui os escudos, né. Tá vendo? O único bicho que consegue me acertar aqui é a mosca, cara. Meu Deus do céu. Pera aí. Ai, ai, ai. Sai, sai. Joga o sorvetão. Que isso, não. Meu Deus do céu. Pera aí. Vai, 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 vai. Isso. Olha o chefe. Olha o chefão, pessoal. Pega a ovelha. Meu Deus do tamanho do chefe. Pega mais um sorvete. Pera aí. Sai daqui, mosca. Sai daqui, mosca. Ai, meu Deus do céu, pessoal. O chefe é um... Ai, sai, sai, sai. Vou congelar ele. Ai, eu vou congelar ele. Tá, vou usar isso aqui. É, vou ter que usar tudo aqui pra derrotar ele, pessoal. O paintball. O legal é que a arma de paintball aqui não tem nada a ver com uma arma de paintball de verdade, né. Estoura ele. Boa, mais um. O dardo. Boa. Vai lá. Tá, o resto vai ser com isso aqui, pessoal. Ah, não. Vou ter que gastar mais um. Tá, vou acabar com ele com essa arma aqui mesmo. Olha só. Só tiro na cabeça. E derrotamos, pessoal. Isso aí. Sucesso. Outra noite bem dormida. E liberamos aqui agora bad cushion. Tá, são livros aqui, travesseiros. E me dão adicionais de HP. Ah, acho que isso vai ser tipo uma barreira. Vai ficar na frente dele aqui, ó. Legal. Bom, ganhei aqui 50. E... Mais uma caixa aqui. Vamos abrir ela normal, sem propaganda mesmo. Peguei aqui mais um dinheirinho. Se eu quiser pegar o dobro ali, eu pego. Mas eu não vou pegar, pessoal. Bom, então, o capítulo 2 aqui seria... Ok, Endless. Ah, um modo novo. É... Tá, deixa eu selecionar só pra gente ver. Mas, enfim. Tudo é infinito, pelo visto. E gasta 5 disso aqui. É, mas deve ganhar bônus também. É... A gente vai num circo agora, né, pelo visto. E... Ah, não tá infinito não, cara. Ih, rapaz. Galera do céu. Ok, pessoal. Tô aqui na final wave, né. E... Pelo visto, não é um Endless, né. Endless seria, tipo assim, sem... Sem fim, né. Não tem fim. Seria aquela... Aquele tipo de modo que você... Joga até você morrer. Só que esse aqui não. Esse aqui tem um... Um máximo ali, né. E quando você chega nele, você ganha um baú. Será que é aquele baú especial? Esse aqui foi só o primeiro andar. Olha ali, ó. É o baú especial. 1, 2, né. O que que eu vou ganhar? 700 e pouco de dinheiro. 30 disso aqui. Ah... É só isso. E são vários andares. Eu não quero jogar mais, não, cara. Eu vou ser obrigado a entrar. Vou sair. Vou sair. Só queria ver o que que era, pessoal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se gostou. Obrigado pelo apoio. Vou entrar aqui só pra vocês darem uma olhadinha, né. Como é que é esse... Esse parque aqui. Ahn... Tá. Vamos lá. Vamos jogar. Eu vou sair daqui mesmo. Só queria ver se a gente vai realmente ir num parque de diversão. Não. Ah, porque... É. É tipo um pesadelo como se estivesse no parque. E naquele modo ainda eles já vieram uns monstros diferentes, né. Que são monstros tipos de parque mesmo. Que é um... Aquele bichinho que sai da caixinha, né. Que... Que gira assim. Ele pula. Enfim. Então eu acho que é tipo isso. Bom. É isso. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Sai daqui, sapato. Um beijo. Um beijo. Até mais. Fui.